Aí galera, ó, varinha boa, aramis, albatrosa, vara boa, coisa boa, varinha de 12 anos, aí até hoje galera, as varinhas, essa aqui é as campeãs mesmo galera, aramis, albatrosa, para eu comprar aqui, é um burro no mucuto galera, a minha fisgar uma bitela, para nós ver se ela aguenta mesmo.